Eu escrevi o nosso nome no cimento da calçada Você diz que é meu homem, mas não vale de nada Obrigada, obrigada por simplesmente nada Obrigada, obrigada por simplesmente nada Se eu for tirar você do meu peito, só me resta solidão Fui eu quem te guardei desse jeito, a culpa é minha Você não tem culpa não, eu fraquejei Amor tá doendo, por que você não olha e repara que eu tô cedendo uma vez Por que não me nota, eu juro pra você que te aceito de volta Eu escrevi o nosso nome no cimento da calçada Você diz que é meu homem, mas não vale de nada Obrigada, obrigada Não dá pra ficar longe, nem mais um segundo, juro por Deus e pelo mundo Faça o que você quer, pra ser tua mulher, até você cansar Eu vacilei, amor não entendo, por que tu não se entrega de uma vez pra esse sentimento E vem, mas tu não se importa, agora sou eu quem tá te fechando a porta Eu escrevi o nosso nome no cimento da calçada Você diz que é meu homem, mas não vale de nada Tente seu recado, você só será tarifado após o sinal Obrigada, obrigada Foi simplesmente nada Foi simplesmente nada Obrigada Obrigada Foi simplesmente nada Valeu, valeu Obrigada 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 Carolina Obrigada Obrigada Obrigado.